Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta segunda-feira, 19 de setembro. Nós vamos receber com muito prazer, com muita honra, o ex-prefeito de São Vicente, ex-deputado federal, Coyu Irra. Boa tarde, Coyu. Boa tarde. Coyu, conta pra gente quantos mandatos você teve, como é que foi a tua carreira política? A minha carreira política começou em 68, no século passado. 68, no século passado? Foi vereador em São Vicente duas vezes. Isso tem 54 anos, né? Eu sei, vou falar isso. Eu sei que por isso que eu estou dizendo que ela não sabe o passado. E pouca gente lembra, Paulo, que a vereança era exercida gratuitamente. Não tinha remunerações, tampouco assessores. Isso em 68? Até 74. Não tinha nem assessor, nem remuneração? Nem remuneração. Nem direito a transporte, vale-transporte. Isso em São Vicente ou era no Brasil todo? No Brasil inteiro. Acima de 100 mil, ganhava projetão de exceção. Não era remuneração. Em 74 que passou a ser remunerado. Então, pouca gente sabe disso, que a política era exercida como dever. Como alguém que gostasse de fazer, para trabalhar para a comunidade. E você gostava? Eu gostava, fazia a política dentro dos bancos acadêmicos. Fui dirigente do mar, aquela coisa toda dentro do... Tanto é que quando nós saímos candidatos, saímos eu e o Rubens Lara. Na Católica. O Pezinho, Rubens Lara. E o critério era uma só. Saímos pelo MDB, oposição. Então saímos eu, o Lara foi eleito aqui em Santos, eu em São Vicente. E saiu o Domênico em Guarujá, mas não se elegeu. Nós dois se elegemos já em 68. Você em São Vicente e o Rubens Lara em Santos. Aí em 74, fui candidato a reeleito depois em 72, fui candidato a estadual, fui eleito em 74, exerci dois anos de mandato, disputei em 76 na prefeitura, ganhei, aí renunciei. Aí tem um episódio que marca a carreira do Coiú. O ato político que é... Porque você se elegeu em 76 para um mandato de 4 anos até 80. Foi prorrogado isso até 82 por uma decisão do Congresso, né? Do Congresso Nacional. E você falou assim, eu fui eleito para ser prefeito de São Vicente até 1980. Então, no último dia do mandato, você renunciou e o teu vice é que completou os dois anos. E sem eu fazer a lágrima, eu ia renunciar. Mas, porque todo mundo me perguntava, eu não sei isso. Então, o que aconteceu? Historicamente, eu tinha comunicado ao PMDB qual seria a atitude Nós éramos sete... Que na época era MDB, não, já era PMDB. Não, PMDB. Em oito. PMDB só veio depois do Montoro. É... MDB. Não, em 79 tem a reforma política e é criado... Em 78, então. É, você se elegeu pelo MDB. 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 Eu perguntei para o Covas, que o Covas era presidente do diretório do MDB. Ele falou, com isso, uma decisão nacional. Aí eu comuniquei, nacional, como seria a decisão dos prefeitos que fizeram a campanha contra a prorrogação. Aí me responderam para mim, dizendo que era problema de furo íntimo de cada um. Aí eu fui até mal... Íntimo de cada um, como? Se o partido exigiu que nós fizéssemos uma campanha contra a prorrogação. Perdido a prorrogação, agora é furo íntimo de cada um. Aí eu fiquei quieto. Só comuniquei isso. Eu achava estranho ser furo íntimo de cada um. Que era uma decisão do partido fazer a campanha contra a prorrogação. Aí chegou no dia 31. No sábado eu avivei. O único que sabia que eu ia renunciar no sábado foi o doutor Prino Asman, que era presidente da COZIPA. Eu falei para o Prino, Prino, estou saindo da prefeitura e estou assumindo a COZIPA aí na segunda-feira. Porque você era funcionário da COZIPA. De carreira da COZIPA. E quem era o vice do COIU? O Reis. O Antônio Fernandes Reis. Que completou os dois anos, depois falou, depois do Sebastião ele se elegeu. E foi isso. Então o ato político que marcou, só eu e o Dilbatuba que renunciaram. Nenhum mais prefeito. No Brasil inteiro? Nem vereadores que prometeram renunciar também não renunciaram. No Brasil inteiro, mais ninguém? No Brasil inteiro, mais ninguém. Isso aí foi um fato que marcou profundamente a carreira do COIU com uma aura de dignidade que ele já tinha. Até pela ascendência, é um traço da cultura nipônica, japonesa. O perfil dele como político, como funcionário da COZIPA. Eu lembrava que você tinha sido, eu pensava que você tinha sido o único a renunciar a esses dois anos que foram dados a mais indevidamente. Mas não. O Dilbatuba, o prefeito Dilbatuba também. Os vereadores e... Os vereadores não desconheço quem renunciou. Aí você passou a disputar eleições para deputado federal. Não. Aí eu voltei em 74. Não, em 74. Em 82. Eu voltei para a COZIPA, fiquei trabalhando na COZIPA. Então qual é o grande problema desse pessoal que faz política hoje? É importante a gente falar para os mais novos que a COZIPA é o nome antigo da Uzi Minas, né? De Cubatão. Era a Companhia Siderúrgica Paulista. A COZIPA era uma potência. O que acontece hoje, Paulinho? É que, Paulinho, desculpa, que a maior parte dos homens públicos não tem carteira assinada. Não tem profissão. Então depende para viver da política e faz da política meio de vida. É, o sujeito é vereador. Aí ele se candidata, não se elege e ele vai para uma nomeação qualquer na prefeitura, né? Carga em comissão. Por quê? Porque ele não tem um trabalho profissional dele independente de fazer política. Você era funcionário da COZIPA. De carreira. Se aposentou aí? Aposentei pela Uzi Minas já. Até que eu me aposentei em 98... E tinha o plano previdenciário da FENCO, né? Da FENCO, é. O plano previdenciário não peguei. Eu peguei o plano de aposentadoria em complementação pela FENCO. Mas como quando eu estava ausente da COZIPA, exercendo a aprovação, eu paguei por três salários mínimos para não perder o tempo de NPS. Então aposentei pelo NPS e ganho a diferença, pouca diferença pelo... Aí em 82 tem eleição para governador, você disputou para deputado estadual. Estadual, reeleito deputado estadual. Você elegeu de novo? De novo. No governo Montoro. É PMDB já. Já é PMDB. Aí em 86 disputou de novo o federal. Não, aí é constituinte. Você foi constituinte? Foi constituinte, eleito, depois de 94 ele reeleito. E como é que você foi constituinte e vocês não acabaram com o Laudêmio na Constituição? Nós perdemos três, quatro votos. Perderam por quatro votos? Perderam por quatro votos na época quem votou contra o PT. O PT votou contra? O PT votou na época na Constituição. Porque o Lula era... Não, a emenda era minha e do Gaston Henrique. Para acabar com o Laudêmio. Para acabar com o Laudêmio e... É, acabar com o terreno de marinha. Para acabar com o terreno de marinha. O PT entendeu que isso beneficiava só a gente rica? Não é que entendeu. É que se você pegar o norte e o nordeste, colocar de São Sebastião para lá, a ocupação nos terrenos de marinha é só de gente rica mesmo. Você tem exceções, a Baixada, que aí foram invadida normalmente por favelados. Se você não... É que a gente considera praia. Mangue, né? Não, a repercussão, a imagem que se discute é muito pela praia. Mas Jardim Santamaria, não sei se você sabe também, continua... Até que uma parte não tinha titulação. Agora que... E vocês perdendo por quatro votos? Quatro votos na época. A emenda era tu e do Gaston Henrique. A minha e do Gaston Henrique. E se você considerar que aproveita os privilégios, realmente, se você pegar de São Sebastião para lá, com exceção de Pernambuco, essas áreas são todas ocupadas com mansões. E o que a Constituinte marcou muito para você? Porque foi um período muito importante da política brasileira. É que todos os artigos você tinha, vamos supor, uma pressão de vários segmentos da sociedade. Então, você atendia todos os segmentos das sociedades dentro do Congresso Nacional. Então, não tem um artigo que você não tivesse discussão. Então, os artigos... Não, na verdade, tem dois artigos que o Nelson Jobim inseriu depois, não tem? Sem votação. Não, mas não é sem votação. Aí foi... É fraude, né? Não, não. Foi na correção daquilo que você chama no final, correção de redação, um troço assim. Tem um nome lá. Posso falar que é fraude? Então, na correção de redação, você, muitas vezes, pode até de virtual que foi aprovado. Mas cada artigo foi discutido com a sociedade. Com a sociedade. E tinha, não sei quantos grupos, grupos, semigrupos e tal, eu fazia a parte de três semigrupos no início, depois de dois semigrupos, depois aí tinha quem fazia a fase final para ir para... Mas todas elas iam para o plenário. Está entendendo? Discussão em plenário depois. Então, você tinha mesmo o conceito de Estado, você tinha o AB lá, o... Quer dizer, então, cada matéria que se falava, quando se tratava dos índios, os índios que não estavam incorporados, estavam lá no Congresso. Então, todos os segmentos da sociedade, você tinha diariamente várias comissões trabalhando com vários segmentos da sociedade. Só nessa época que você viu isso no Brasil? Só. Depois só você tem lobbies específicas. É, 87, 88, a... A Constituinte. Aí, em 88, tem eleição para prefeito, você não disputou. Não, não disputou. Aí, não disputei nenhuma. 90, se... Não, 90, eu disputei. Para deputado do federal? Para prefeito, não lembro. Não, 92 Santos. Então, mas por que eu disputei? Porque o Omar Laíno era o candidato. Do PSDB. Do PSDB. Você já era do PSDB. Já era do PSDB. Quando o Omar Laíno desistiu, meu título ainda era só Vicente. Eu tive que transferir o título antes para cá, porque o pessoal estava em dúvida quem seria o candidato. Aí, como eu tinha o título em Santos, o partido falou, não. Aí dividiu o partido. Metade que já estava coligado com outra candidata. E outra metade falou, não, vamos, o partido vai ter. Aí, na casa do senador Covas, decidiram que eu sairia candidato. Tanto é que eu saí candidato naquela época. Então, você foi prefeito de São Vicente na década de 70 e depois foi candidato a prefeito de Santos em 92. Depois disso, você parou de ser candidato ou ainda teve? Não, aí eu fui em 92. Em 94, fui reeleito federal. Em 98, que eu perdi a eleição. Em 98, você perdeu a eleição e aí você saiu da política. Saí da política, tentei ser candidato, ano passado também, mas... Agora, veja, nessa eleição de 94, que você disputou e se elegeu, o PSDB elegeu o Mário Covas, governador de São Paulo. Governador de São Paulo. E de lá para cá, o PSDB ganhou todas as eleições para governar de São Paulo. 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. O que aconteceu com esse PSDB, que hoje você saiu do PSDB e o PSDB está em terceiro lugar? Eu saí naquela crise com o Aécio Neves. Em 2014? Não lembro. Não sei que foi com nada. Porque o que eu tinha pedido para o partido, o diretor nacional? Que o Aécio, que era presidente do partido, licenciasse para que pudesse responder o processo. Mas não no exercício da força. Não, mas dentro do partido. O que que eles reuniram? Reuniram um grupo, mantiveram ele na presidência, foi quando eu saí. E nisso se abriu a dissidência, que o Taço de Gersat, aquele pessoal todo, que também começou a se afastar do partido. Do partido não, da cúpula do partido. E foi aí que eu saí. Depois disso, o que que aconteceu? Existe uma frase popular e que é verdade. Só o poder corrompe. Na oposição, todo mundo é santo e sério. Então, você, com tantos anos, havia, houve essa corrupção indireta. Se você começar a falar nas rachadinhas, essa já começou há muito tempo. Só que ela, no poder, extrapolou. Então, o que que acontece hoje? Tem uma coisa que eu não consigo entender, que são esses subfaturamentos de contratos que estão olhando nesse país. Como é que se faz o subfaturamento se a concorrência é pública? Então, você tem que ter gente do poder mancomunada com a empreiteira. Agora, o pior não é isso. O pior é que essas coisas, elas corrompeu muito mais os parlamentares. Que a competência dos parlamentares é a de fiscalizar todos os atos do executivo. Então, quando o partido de oposição fiscaliza o executivo, você não vê falar em escândalos ou corrupção dentro do poder executivo. Não que não exista, mas se ela exista, é muito, muito camuflado. Porque se alguém da oposição souber denunciar, hoje não. Hoje você não tem denúncia ou fiscalização do poder público, que seja o legislativo, do poder executivo. Depois do intervalo, a gente continua conversando sobre isso, que o tema é interessante. Se o partido de oposição fiscaliza, ele denuncia. Por que que não existe mais isso hoje? Depois do intervalo. Voltando com a opinião 2.0, hoje nós recebemos com muito prazer, com muita honra, o ex-prefeito de São Vicente, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, Coelho Irra, que é candidato a deputado federal nessa eleição pela solidariedade. Coelho, a gente conversava no intervalo sobre o Centrão. O Centrão nasce com o Roberto Cardoso Alves na constituinte da qual você participou. Hoje tem o Centrão com orçamento secreto. Como é que foi esse percurso aí? Porque a função do parlamentar é legislar, fazer as leis e fiscalizar o poder executivo. Tem fiscalização hoje, Coelho? Que eu saiba, não. Vamos falar do Centrão. O Centrão na época surgiu, a primeira reunião do Centrão foi na discussão dos 4 a 5 anos do Sarney. Você não participou? Participei. Participou? Era constituinte. Mas você não era do Centrão. Não, muito legal. Para contraposar o Sertão, é que surgiu o movimento da Unidade Progressista, que fazia um par de quase todos, não digo a esquerda radical, meia-esquerda. É que era centro-esquerda, você era do movimento... De Unidade Progressista. Contra o Centrão. Contra o Centrão. Então, essa foi a funcionalidade. Só que o Centrão discutiu, que era a discussão das terras, propriedade rural, fazenda, propriedade individual, direito à propriedade, e a discussão dos 4 a 5 anos do Sarney, que eles não queriam perder aquele prazo. Então, o que aconteceu? Nós formamos o MUP, que depois de terminar a constituinte, fomos por vários partidos diferentes. Gente, eu fui para o PSDB, outros para o PT, outros para o Partido Socialista. Quer dizer, se dividiu. E o Centrão de hoje, a gente faz a confusão com a nossa geração, faz a confusão com a ser entrada na constituinte. É completamente diferente. O Centrão de hoje faz grupos religiosos que apoiam o governo. Grupo de setor rural que apoia o governo. A bancada da bala. A bancada da bala. E a bancada da bala. Bancada da ruralista. Depois tem a bancada da Bíblia, que eu já falei. Bala. Ou seja, esse é o Centrão hoje, mas com um pragmatismo muito grande e engraçado. Uma filosofia nitidamente parlamentarista. Se tivéssemos no parlamentarismo, o orçamento era feito pelo partido mesmo, pelos deputados. Mas não. Aqui você tem um segmento que aprovaram, na lei de direitos orçamentários, que aprovaram essa emenda secreta. Emenda do redator. Que você não saia para onde vai, da onde sai, aquela coisa. Contraria o princípio constitucional da transparência, da publicidade. Não contraria? Eu não sei se contraria. Essa questão está no Supremo com a ministra Rosa Weber. Eu não sei se, porque você, quando libera o recurso, você diz para que cidade e para que obra. Então, a transparência, a hora que libera o recurso, você está sabendo. O que eles dizem é que não sabe quem é o autor da emenda. Então, porque aí o que acontece? O deputado faz... O autor da emenda, mas a emenda em si não é... Então, mas o deputado faz a emenda. Faz a negociação e faz a negociação. O dinheiro vai para a ONG. E ninguém sabe se a ONG é da mulher dele, do tio dele. Mas quando vai, ela é transparente. Mas ninguém sabe se o... O autor. O autor da emenda. Esse é o problema. Então, o que é? Nós temos lá a emenda parlamentar, que, se não me engano, são 10 milhões de cada parlamento. Independente de... De bancada, que sempre existiu. E agora sim... O de bancada e emenda parlamentar, hoje, ela é de livre... Como é que fala? Obrigatória a liberação do governo. Existe uma outra coisa. Na minha época, anteriormente, você tinha que estar... Ela tem que estar dentro do programa plurianual e dentro do programa do município. Hoje, não. Você libera para aquilo que você interessa. Fala para o prefeito. Não é para o prefeito o que ele quer. Se eu achar que eu preciso fazer um asilo aqui em Santos, eu libero 10 milhões para esse asilo e construo um asilo. Fala para o prefeito, eu vou construir e tal. Então, você não está dentro do planejamento da liberação desse ciclo. Isso aí desvirtuou a função do parlamentar. O parlamentar deixou de ser o fiscalizador do governo, o legislador, e passou a ser um corretor, um despachante de dinheiro. Por que que, de dois anos para cá, dois anos anterior, como é que era? O parlamentar, que não liberasse... O governo, se não liberasse o recurso dele, ficava segurando. E o parlamentar falava, pô, me libera aquele recurso para tal município? O governo falou, ó, desde que você vote comigo. Então, isso fez essa cultura de executivo segurar o jogo. Então, eu não posso, não vou fazer oposição, porque se eu fizer oposição, meu recurso não vai ser liberado. Isso, na emenda secreta, aparece isso. Na emenda secreta, que todos os parlamentares... Então, você tem uma promiscuidade de competência. E é importante a gente dizer que isso é do Centrão, mas a oposição também participou. Não, a oposição... Inclusive o PT. Inclusive... Porque o que acontece? Você tem no Congresso aquela obrigação, professor... Primeira coisa, tem que estar dentro do Plano Plurianual. O senhor, vereador, sabe disso. Tem que dar a Lei de Diretura Orçamentária. Aprovar a Lei de Diretura Orçamentária é a que vai para o Congresso, vai para o Executivo, e o Executivo começa a pôr o recurso. Só que na Lei de Diretura Orçamentária, que apresentaram essa emenda do... Do relator, a secreta. Então, todos eles aprovaram a Lei de Diretura Orçamentária. Não sabia? Bom, aí eu não sei. Falar que não sabia. Quem é que votou contra no Senado? Só teve um senador que votou contra. Que fosse o Zé Serra. E na Câmara, o Partido Novo, por exemplo, votou contra, né? É, mas aí foi por causa do escândalo do Serra que foi contra. O Congresso, como um todo, a maior parte estava nele. Igual o Partido Novo apresentou a emenda, até agora eu também não sei. Como é secreto, você não sabe o autor. Então, isso fez o... Agora, o Centrão de hoje, ela é literalmente prática naquilo que é de benefício, não para a coletividade, para cada parlamentar que faz parte do grupo. E agora... Por que que a coletividade... Agora, como é que eu vou fiscalizar uma coisa que eu dependo disso? Existe uma grande distorção que eu gostaria de... Eu vou falar que se eu for a lei, eu vou apresentar. O sujeito está exercendo cargo legislativo, convidado para ser executivo, renuncia ao legislativo. Como é que pode? Alguém quer exercir... Cada vez que uma votação é importante para o executivo, ele volta para a Câmara para votar o interesse do governo. Então, o poder legislativo, que tem o poder de fiscalização, vai fiscalizar o quê? Com esse acordo feito com o executivo. Então, isso não se dá transparência necessária. A tua ideia é colocar um projeto de lei em que se o parlamentar... Não, tem que ser emenda constitucional. Emenda constitucional. Se o parlamentar... Pode exercer. Ele for para o governo, para um cargo do executivo, ele renuncia ao mandato. Renuncia ao mandato. Obrigatoriamente. Assim como os Estados Unidos nasci. Quem era senador, foi para o Cousa, teve que renunciar. E quando disputar a eleição? A eleição? Não, o deputado federal quer disputar a eleição para prefeito, que é no meio do mandato. Você acha que deve renunciar também? Não, aí você tem que colocar presidente, colocar todos os outros cargos em renúncia para o mesmo cargo. Eu acho que se fosse para outro cargo, eu teria que renunciar. Então, alguém é deputado federal. Vai querer sair a presidente? Que sair a prefeito, que é no meio do mandato. Eu acho que aí para outro cargo eu deveria renunciar. Deveria renunciar. Eu, pessoalmente, acho. Mas ninguém faz isso no Brasil, né? Ninguém faz por quê? Porque todo mundo quer fazer o carreirismo dentro da política. Nós temos, por exemplo, duas candidatas à presidência da República que são senadoras. E tem uma candidata vice-presidente, a chapa da Simone Tebet, do MDB. A vice também. A vice, Mara Gabrilli, do PSDB, também é senadora. E ninguém precisou renunciar, né? Se elas perderem, elas continuam com o mandato. Exato. Mas é que se você fizer isso, você vai ter que também para o executivo. O presidente da República teria que renunciar. Então, eu acho muito difícil. Não adianta eu achar o ideal, quando se sabe que no Congresso não vai passar. Eu estou vendo, o mais interessante é que eu estou vendo vários, no jornal, campanhas de parlamentares, parece que eles são executivos. Então, quer dizer, como é que alguém que é candidato ao parlamento fala que vai fazer, vai fazer isso, faz aquilo? Ele pode apresentar um projeto. Agora, o que eu digo é isso. Hoje, qualquer projeto de emenda constitucional que você apresentar para mudar, para ter um avanço social, ela passa para o Congresso e vai ter um retrocesso, porque a maioria é conservadora. E o próximo Congresso, se for conservadora, você precisa correr muito risco para ver que tipo de emenda constitucional você vai apresentar, para não retroceder mais ainda. Agora, Cuiu, uma parte do mandato também, embora não seja distrital, que deveria ser, uma parte do mandato do deputado federal e do deputado estadual é ligada às questões da região onde ele está. Como que você vê a nossa região? O que você acha que precisa ser feito aqui, Cuiu? Primeiro, hoje, eu estou muito mais preocupado com aquilo que nós chamamos de metropolização. O que acontece? Bom, a metropolização, ela teria que ter uma regra em que, aprovada pelo Conselho Deliberativo da Condesb, ela pudesse ser implementada em cada município. Não. Qualquer coisa que for aprovada pelo Condesb, se o município virador for contra, eu não posso implementar. E tirar aquilo que é, vamos colocar claramente, de interesse metropolitano, definir com clareza na lei, essa quem vai definir é o Condesb. Senão, você não tem como. E isso pode ser feito, não precisa de emenda constitucional. Que eu disse para todo mundo, quando eu estava na executiva lá da agência metropolitana, eu fui na Assembleia, eu colocaria na lei de legislação orçamentária todos os recursos que viessem para a região metropolitana, onde existisse, teria que ser de acordo com o planejamento efetuado pela região metropolitana. E as obras já definidas pela região metropolitana, porque ela tem planejamento, a região metropolitana já tem todo o planejamento, onde falta o hospital, onde falta, ela tem, assim, então, todas essas emendas parlamentares teriam que vir diretamente para a região metropolitana. Aí você ia começar a solucionar os problemas de cada município. Eu tenho um grande problema aqui. Santos, não tem espaço para fazer casas populares. Dispõe de recursos. Como é que a Prefeitura de Santos vai pegar recursos do seu município para tentar ajudar São Vicente para fazer casas populares, ou Praia Grande, ou Cubatão? A Câmara não vai aprovar. Fala, não, isso aqui é a posição. Então, tem que dar um conceito maior na região de Médio do Porto, para você poder definir a região. E às vezes não é nem questão de dinheiro, né? Houve, por exemplo, eu lembro bem disso, um projeto de lixo. Foi numa gestão. Que seria em Cubatão. Seria Cubatão. Simplesmente a transposição. E os vereadores de Cubatão proibiram. Não, fizeram a lei proibindo. Vamos colocar transporte coletivo. Santos, São Vicente, o municipal. Por que que o município de Santos tem um transporte com tantos outros? Ela não poderia frequentar dentro da região metropolitana, como faz o MTU, e fazer uma concorrência? Não. É que cada município quer manter o seu poder de fazer as tarifas, não. E é uma coisa sem sentido, porque já não tem mais divisa entre as cidades, não é? Santos, São Vicente se atravessou a rua, Santos Cubatão também, né? Não tem sentido mais isso. Sim, mas isso a gente fala aqui. Coloca a região metropolitana de São Paulo. Como é que você vai definir? Entendeu? Os conflitos de cada município. Então você tem. Que é diferente. Isso poderia ser feito por uma lei federal? Não. Uma lei federal, só colocar na Constituição, na Lei de Direção Orçamentária, que é mais fácil que aprovar uma lei. O que que eu faço? Cidades que forem consideradas metropolitanas por lei, os recursos de emenda do Estado, da União, virão diretamente para a agência metropolitana. Para o planejamento metropolitano. E isso também pode, tem que ser feito também na Assembleia Estadual, né? Estadual. Eu tentei fazer isso. Lei de Diretivos Orçamentários Estadual. Que é uma ideia bem interessante. Não, mas eu tentei, os cinco anos que eu fiquei lá, tentei, os cinco anos fazer isso. Não, por quê? Porque você tira todo o poder do secretário de Estado, dos ministros, e fica na dependência da região metropolitana. Isso aí. Opinião 2.0 volta depois do intervalo para o último bloco. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral, nesta segunda-feira, nós temos o prazer de receber o ex-prefeito de São Vicente, ex-deputado federal Cuiu Irra, e agora é o último bloco, como eu falei. Cuiu, você tem uma carreira política longa, você falou que a sua primeira eleição foi em 1968. Século passado. Faz 54 anos. Você, ao longo dessa carreira política, em algum momento, você viu o país tão polarizado como está hoje? Não, nunca vi. Havia, antes da abertura política, um grupo muito forte contra a ditadura. Então, contra o AI-5. Mas, mesmo assim, ela não era uma discussão irracional. Hoje você está perdendo amigos por causa de política. Quando a política é a arte de você fazer amigos e fazer a conciliação daquilo que está errado. Não é implantar o que eu penso contra aquilo que... Vamos discutir, eu e você, para ver aonde eu consenso para poder melhorar, poder avançar. Essa é a arte da política. Então, eu estou fazendo hoje política nesse sentido. Eu quero discussão, tirar essa irracionalidade de fazer política. Isso não tem sentido. A polarização, em todas as épocas da história, ela parte por uma ditadura. Qualquer polarização que você viu, depois, nesse estilo que está se fazendo, surgiu o fascismo, surgiu o nazismo e no Brasil não sei o que vai surgir. E essa intranquilidade é que me empolga de fazer política. Não por causa da intranquilidade. É para ver se consigo racionalizar um pouco para discutir política. Como é que nós vamos fazer com a educação? Como é que nós vamos fazer com a fome no Brasil? Eu acho absurdo um país que alimenta o mundo todo não ter comida para o seu povo, para a sua gente. Então, como é que... Agora, ficar dizendo que fulano é bom, isso não resolve. É como é que nós vamos resolver isso, democraticamente? As nossas angústias, como é que nós vamos discutir? É colocar em discutir, não xingar. A fronta hoje é de menos pior. Estava comentando hoje, nós vamos votar para aquilo que nós achamos menos pior. Ou então, aquilo que nós achamos que vai salvar o nosso país. Toda vez que nós votamos no Salvador da Pátria e escolhemos o menos pior, você não tem fundamentos reais de como vai ser este país. Então, essa angústia que eu sinto é que eu quero externar. Mas conversando, fazendo política, tentando convencer que você está errado ou tentando ser convencido que eu estou errado. O que eu estou falando não quer dizer que eu estou certo. O que eu tenho são as dúvidas muito grandes de como este país vai ser conduzido. É, hoje a gente tem um relatório que 33 milhões de brasileiros, em algum momento, tiveram falta de alimento no último ano. E aí tem um presidente que diz assim, não existe fome no Brasil, não existe ninguém passando fome no Brasil. E o grupo que defende esse relatório e o grupo que defende a fala do presidente, eles não conversam, não é, Coelho? Então, essa dificuldade de conversar, por que que está existindo? E a dificuldade de conversar, só a política pode resolver. Isso acontece num processo maior, a guerra da Ucrânia. Se os dois não conversarem, você vai ter solução, não vai trazer tranquilidade para nenhum dos dois. Você foi deputado federal com o Collor, foi deputado federal com o Fernando Henrique. Eles conversavam? Conversavam. O Collor, o Collor não, o Collor realmente eu já não tinha relações com ele. Era difícil a relação do Congresso com o Collor? Não sei, porque como a gente fazia oposição, eu nunca fui no Palácio falar com ele, sabe? Não sou do que eu convivei no Palácio. Então, eu fazia o meu papel e se ele gostava ou não gostava, eu não ficava por conta. Quer dizer, não tive esse convívio. Com o Fernando Henrique, já não. O Fernando Henrique chamava as lideranças todas, inclusive, um dos primeiros atos do Fernando Henrique, não sei se você lembra, ele chamou o PT para tentar fazer a força com o PT. O PT negou, foi aí que parte do Centrão foi com a gente. Veio com a gente, que eu digo, com o Fernando Henrique. Mas a primeira conversação que nós tentávamos fazer foi com o PT para a gente fazer um grupo de apoio ao Fernando Henrique. O Temer é da conversa, não é? Você conviveu com o Temer? O Temer tem o gabinete do meu lado. O Temer sempre foi de conversa. O Temer sempre diálogo. O que está acontecendo? É que o pessoal da oposição, a oposição hoje, ela radicalizou de tal maneira que se você for conversar com o teu opositor, é porque você está fazendo concessão ou está fazendo negociação. Você ficou muito impressionado com aquele caso de Foz de Iguaçu, em que por causa de uma briga política, um matou o outro na festa? Você já tinha visto disso no Brasil? Com tal noticiário, com tal repercussão, pode até ter acontecido, mas não tinha esse envolvimento. Eu nunca ouvi falar em assassinato, por causa de política, nem atentado que o Bolsonaro sofreu. Quando você fala, nunca viu isso em política. O último acontecimento desse foi em João Pessoa, quando João Pessoa foi assassinado e que veio o golpe de 30 baseado em um assassinato romântico. Mas isso já faz quase 100 anos. 30? Então. Depois disso eu nunca ouvi falar em atentado. E você acha que a gente vai superar, a gente vai virar essa página? Ah, não tenho dúvida. Só não sei quando. Paulo, coloca uma coisa na cabeça. Todas as dificuldades com que passam, o Brasil é maior que tudo isso. Pode ser que a minha geração, a tua geração não consiga resolver esse problema. Mas o tempo dirá que vai chegar naquilo que é o ideal para o país. É questão de tempo. Então é do segmento, de uma parcela. Então a durabilidade disso não é permanente. Você nunca foi, e nem é história. O ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, ele conduziu o país na guerra e perdeu a eleição no distrito dele depois. Aí ele falou uma frase que ficou muito famosa. A democracia é o pior sistema de governo do mundo, tirando todos os outros. Ou seja, ela é muito ruim, mas ela é melhor que todos os outros. Mas é isso mesmo. Você, com 54 anos de política, acredita nisso? Acredito. Eu vou contar a história. Basar na história. Se você colocava 100 anos, a Inglaterra dominava o quê? O mundo, né? O mundo. Década de 50 para cá, até há pouco tempo, quem dominava o mundo? Estados Unidos e União Soviética. E hoje, quem é que está dominando o mundo? A China. A China. Os Estados Unidos ainda assim, né? Ainda é. Mas o poderio soviético se desmanchou. E vai desmanchar. Como o poderio britânico também. Então a história, ela é feita, por incrível que pareça, com todo esse dissenso que hoje nós temos, o consenso chegará. Pode não ser na minha geração ou na tua. Aí é rezar para que o tempo seja o mais curto possível, o sofrimento dessa geração. Agora, o mais interessante é que toda geração acha que se ele não resolver esses problemas, o mundo vai acabar. Não, né? Não, é isso que eu quero dizer. O problema mais urgente no Brasil é o da fome. Sem nenhuma dúvida. E você já abordou esse problema. Agora, no prazo médio, no prazo mais longo, para o Brasil dar um salto de qualidade de vida, tem que ser pela educação. Não tem com eu. Mas em qualquer lugar. Qualquer lugar. Se você colocar, essa geração, 80, o que que era a Coreia? O que que era a China? A Espanha. A Espanha. Mas vamos colocar esses que estão no top. O Brasil, naquela época, tinha domínio de montagem de carro. Hoje, quase está perdendo todo. Rádio e televisão, você não vê uma marca nacional. Televisão, porra. Acabou. Ou seja, isso baseado no quê? Na educação. Os países que realizaram, e mais ainda. Você vai lembrar que a gente tinha a Colorado RQ, reserva de qualidade, que era uma televisão produzida no Brasil. E hoje, você tem uma Samsung, que é sul-coreana. É toda ela. O Japão está perdendo, inclusive, essas marcas. Então, o Japão também. Que é a Sony, né? Mesmo de carro. O Japão era. O Japão e os Estados Unidos, a briga. Fora a gente do Japão. Hoje, não. A China está entrando nos... Então, o que é que acontece? Agora, se o Brasil não mudar a sua estrutura de ensino, e jogar a minha mão no ensino, eu não tenho... O que está faltando hoje? Eu quero montar uma empresa. Se eu não tiver pessoal que conheça um pouco de tecnologia de TI, eu não tenho emprego. Para qualquer... Para qualquer atividade que você for exercer hoje, se você não conhecer TI, não adianta falar com os engenheiros. O que os engenheiros vão fazer hoje? Você pega. O que falavam sobre o senhor do advogado. O que os advogados estão fazendo hoje? Tudo no TI. Se você pegar onde houve o maior avanço que foi a agronegócio, todos os grandes negócios. É todo mecanizado e todo com TI. Engenheiros para cima, aqueles tratores, é tudo engenheiro que está lidando. Quando eu digo engenheiro, quer dizer, com formação de escola. Então, se você não tivesse a educação, os escritórios comerciais do jeito que nós... Está acabando. O pessoal está trabalhando em casa. Nesses 54 anos, você viu algum governo preocupado com a educação? Porque eu lembro do Fernando Henrique. Paulo Renato. Então, montou o financiamento do ensino público no Brasil, o Fundef, você votou o Fundef. E colocou as avaliações externas, o Enem, né? Além das avaliações externas, você tinha o quê? Ele, para ganhar aqueles vales, vales no carro, tinha que ter os filhos vacinados e os filhos na escola. Você tinha uma contraprestação dessa sociedade, que a gente fala que está excluído na sociedade. Que é o Bolsa Escola, que... O Bolsa Escola e toda. Você tinha uma contraprestação. Hoje você não está dando essa contraprestação. Não está exigida essa contraprestação. O Brasil foi um dos poucos países do mundo em que a ausência escolar, nessa pandemia, foi maior que todas as outras escolas. A ausência de escola. Os primeiros a pedir a ausência, aqui não tem essa. Você pega os países coreanos, lá do Japão. Doutor, falta aula ali, é falta grave. Não é falta grave para o aluno, é para a família. A família tem direito a um dia de descanso, para ir nascer em reunião de escola. Fala em reunião de escola, da professora com os pais da Lula, não vai um pai, não vai uma mãe. Não tem essa avaliação. No Brasil. No Brasil. E você fala. Quer dizer, as reivindicações todas que se fazem é de salário. Você conhece o Japão? Eu conheço, já fui cinco vezes, seis vezes para lá. E você gostaria de ver algumas coisas do Japão implantadas no Brasil? Nessa parte da educação, não sei. Tanto é que todos os estágios que eu fiz pela prefeitura e nas professoras, foram professoras de ensino infantil. Que foram para o Japão, deve ter umas 10, 15 professoras de São Vicente que estagiaram no Japão. E elas voltaram melhores? Voltaram melhor. Voltaram com a consciência melhor do que a ser professora. E quando eu falo professora, o que é? Você tem uma coisa... Por que foi escola infantil? Porque a escola infantil, você trabalha com linguagem universal. Não precisa falar a língua japonesa ou coisa. Está entendendo? Então, por isso que eu... Agora, o único grupo que o imperador baixa a cabeça é para professoras. No Japão, né? No Japão. Sabe o que é abaixar a cabeça? O imperador baixa a cabeça é para professoras primárias, não é para professoras universitárias. Então, você vê... Falta aula no Japão, 14 anos, você está fora da escola, a polícia é o primeiro a perguntar por que você está na rua. E a família é responsável? A família é responsável. Como aqui também, a família é responsável. Mas só que a família não tem sanção nenhuma. Quanto tempo a gente demora para chegar nesse ponto, Coiú? Uma geração. Uma geração. Que seria rápido. Se começasse hoje... Uma geração. Uma geração. 15 anos? 15 anos, você começa a ter resultado, mas... Alicerçar como cultura, uma geração. Coiú, nós estamos no final do nosso tempo. O que você gostaria de dizer para a telespectadora, para a telespectadora? Ah, eu gostaria de dizer, por exemplo, nessa época de eleição, que todos fossem votar. E votam conscientemente. Os idosos que estão facultativos, por favor, votem. De você depende o futuro do Brasil. Coiú, obrigado pela participação. Coiú, obrigado pela participação. Boa sorte na continuidade da carreira e que seja uma longa carreira. Obrigado a toda a equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte. Obrigado a você que acompanha a gente mais nessa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 1h25, depois do horário eleitoral gratuito na TV. Pouco depois da meia-noite, na representação. Hoje é um pouco mais tarde, por causa do Roda Viva, essa edição com o Coiú. E uma ótima semana para você, que você merece. E uma ótima semana para você, que você merece.